Olha aí, tudo que eu queria, dar um passeio no sábado com sol, apesar que não tá muito sol, né? Tá um baita de um temporal aqui em Maringá. Deixa eu tomar uma água de coco aqui, porque a gente tem que se hidratar. Sabe o que acontece? Eu vejo muitos... alguns problemas que eu passo, às vezes eu penso que é só comigo. E quando eu vou ver, na verdade é super normal. Uma delas é se você tá muito cozido, se você tá com preguiça, se você tá sem vontade e tal. Da onde que vem isso? Você já acorda sem vontade, você não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem ânimo, não tem energia pra estudar. Programação ou mesmo qualquer matéria. Tá? E eu comecei a descobrir o porquê. Vamos citar aqui algumas coisas. Desidratação. Se você tá desidratado, você sente fraqueza, mal-estar, tontura e desânimo. Se você tem uma má alimentação, se você é um nerd gordo bobo, ou então pode ser um nerd gordo magro e bobo também, tá? Se você ficar comendo bolacha recheada, sanduíche, McDonald's todo dia. Além de você ser feio, você vai ser preguiçoso, estressado, com uma baita falta de energia no seu corpo, uma baita falta de concentração. Você não vai ter uma aparência boa perante as pessoas, você não vai ter concentração pra estudar, você não vai ter energia e disposição pros afazeres do seu dia a dia. Resumindo, você vai ser aquele nada que você teme, você vai ser aquela pessoa lixo que você teme ser, quando na verdade você tá se transformando no que você mais temia. Você andar sempre hidratado, uma boa alimentação, exercício físico, meditação, alongamento, é o essencial da sua vida pra você conseguir fazer os afazeres do dia a dia. Que é estudar, trabalhar e se relacionar com as pessoas, tá? Se você não faz o básico, o mínimo, ou então o essencial pra você mesmo, o obrigatório que é pra você, você não vai ter energia pra fazer as outras coisas, afazeres e tarefas para as pessoas do teu dia a dia, o teu trabalho. Você não vai ter energia pra nada, tá? E o melhor de tudo, pessoal, não adianta essa mudança que você pensa na sua cabecinha, ela não vem tipo de um dia pro outro. Se você tá com mal estar, se você não tem doença nenhuma diagnosticada, mas você tá cozido, com preguiça, sem ânimo, falta de vontade, ou você tá com uma depressão, E a depressão era acarretada por desânimo e tudo mais, que muitas vezes esse desânimo vem de uma autoestima baixa, de uma alimentação ruim, aí você vai entrando num ciclo vicioso, deprimido e depressivo, e você entra numa depressão ali, tá? Aí pra você voltar, você não vai voltar de um dia pro outro, você vai voltar ali e vai demorar 10 dias pra você começar a ter benefícios, 20 dias, 21 dias, 1 mês, 2 meses, tá? Então se você quer começar a ter uma mudança, tem que ser a partir de hoje, e você tem que ter determinação e foco durante pelo menos 30 dias pra você começar a ter benefício e resultado. E quando você começar a ter resultado, você não pode torar o pau, sair da sua dieta, da sua alimentação, do seu foco, do seu exercício, você tem que continuar. Quanto mais resultado você tiver, você obter, mais animado em seguir a sua alimentação, a sua disciplina, tá? Você vai ter, quando você vê o resultado acontecer, você se anima, e o que era sacrifício se torna uma coisa legal. E eu vejo o quê? Muita gente, por quê? O que acontece? O que eu tô falando isso? Ah, mas o cara é tipo, a programador que tá falando, o que ele tá falando isso? Gente, a gente trabalhando na área de tecnologia e programação é muito exaustivo, é extremamente cansativo. Você não tem noção de dias assim como que eu chego no final do dia, eu chego acabado. E pra isso a gente tem que trabalhar o psicológico, trabalhar o emocional, fazer exercício físico, trabalhar muita mente, tudo, tudo, tudo que você imagina, pra poder se dar bem na parte de programação de software. Porque se você tem um problema psicológico hoje, uma ansiedade, uma depressão, uma doença, um problema na família, acabou o relacionamento com a namorada, com o namorado e tal, você não consegue pensar em código. A tua cabeça não consegue pensar numa solução de software, de arquitetura, de alguma coisa ali, não dá, não dá. Pega o engenheiro do Google, se ele é feliz no casamento dele, pega e acaba com o relacionamento dele pra tu ver se ele vai conseguir trabalhar. Não vai, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir programar, não vai conseguir produzir, não vai conseguir resolver nenhum tipo de problema. Acabou a vida dele, tá? Então você tem que estar preparado pra esse tipo de problema, porque todo mundo vai passar por algum problema psicológico nessa nossa vida. E se você não estiver preparado, você estiver no teu top da tua profissão, em um momento extraordinário da tua profissão, e vem um problema de relacionamento, uma doença na família, ou alguma coisa assim, e destrói o teu psicológico, automaticamente já destrói o teu profissional. E o teu profissional é o que paga as contas, tá? Você não pode ser um profissional, tipo, virando mendigo daqui a pouco, porque você não conseguiu pagar as contas, as contas vêm, e o teu psicológico que se lasque, cara. O banco não quer saber do teu psicológico, o dono da casa, se você paga aluguel, não quer saber do teu psicológico, a fatura do teu cartão, o restaurante, tudo, não quer saber do seu psicológico, você vai ter os mesmos custos, sempre. Se você não quiser ter custo, você vai, sei lá, viver de mendigo aí na rua, mesmo assim você vai ter custo, você vai ter que, pelo menos, vir aqui no semáforo aqui, pedir um dinheiro pra comer, comer o teu almoço, a tua janta, tá? Então, tipo, tudo é baseado, tipo, em dinheiro, todo mundo precisa de um dinheiro, sendo pouco ou sendo muito, depende do patamar que você gosta e que você quer, entendeu? Agora, eu lembro que quando eu tava abalado psicologicamente, eu não conseguia pensar em código nenhum, eu não conseguia, a lógica pra desenvolver um problema, resolver uma solução de software na empresa, ou então pra mim em casa, não saía da mente, eu ficava totalmente travado se eu estivesse brigado com namorada, se eu tivesse magoado, depressivo, ansioso, estressado com alguma coisa, se tivesse algum probleminha, não conseguia pensar numa solução de software, e isso era terrível, porque isso acabava comigo, e por eu não conseguir pensar numa solução, eu ficava mais estressado, aí a gente entrava num loop infinito de estresse e de nervosismo, aí tua vida virava um lixo, a tua vida acabava, tá? Você acordava cansado, ia dormir cansado, acordava cansado, extremamente nervoso, ansioso, depressivo, com raba de todo mundo, é isso que eu penso, você sabe quando tem alguém tipo, ah, tem um motoqueiro, então tem um motorista aqui que, ah, só porque você demorou um segundinho pra sair aqui do semáforo, o cara já tá te xingando, o cara já tá mostrando um dedo pra você, automaticamente quando eu vejo a pessoa falando isso, fazendo isso aqui no trânsito aqui, eu já penso assim, ó lá, ó, ó, frustrado com a vida, ó lá, o ansioso, o nervoso, o estressado, o perdedor, o fracassado, entendeu? E, na verdade, ele não tem culpa, ele só não sabe que ele tem que trabalhar o melhor dele pra ele vencer os problemas que ele tá apresentando, eu já fiz isso, na minha pior fase da minha vida, eu tava tão estressado que realmente se uma pessoa demorasse um segundo pra sair do semáforo, eu buzinava, eu xingava, eu passava acelerando, mostrava o dedo pra pessoa, tá? Hoje eu não tô nem aí, não tô nem aí, porque assim, você se você tornar a tua vida fácil, você trabalha melhor, você produz melhor, você enxerga soluções, e a partir do momento que você tá bem com a vida, você não fica mais pirado assim, por exemplo, nossa, eu quero que chegue o final de semana pra eu extravasar, quando você começa a evoluir, quando você começa a dar o melhor de si, tem o objetivo de crescer na vida e ganhar o teu dinheiro, dinheiro, não importa o dia, se é feriado nem nada, você começa a trabalhar, começa a viver, começa a faturar, não interessa se é sábado, não interessa se é domingo, tipo, hoje eu trabalho, eu nem sei que dia que é, se é domingo, se é feriado, se é natal, se é dia que é, eu nem sei que dia que é, tipo, eu acordo, se eu acordo eu não quero fazer nada, se eu acordo, tipo, eu trabalho até meia-noite, trabalho 20 horas, depois descanso 3 dias, entendeu? Aí a gente começa a perceber como que não é o dia, não é a noite, não é o que te influencia que pode afetar você, você tem que ser o dono de si, você tem que mandar em si, tanto que quando eu tava trabalhando como funcionário nas empresas de software, quando eu era lá programador, nossa, quando chegava alguém propondo uma solução mais absurda do mundo, que a gente sabe que ia causar muito bug, meu, a pior coisa, que você aí que é programador, você tem aquele gerente de projeto, tá? O gerente de projeto, ou o dono da empresa, o analista de sistemas, ou se você faz a parte da metodologia de excluência, você tem lá o que há e etc, que faz as reuniões de projeto com você e fica impondo soluções das mais malucas pra quebrar banco de dados, pra quebrar os projetos, pra propor bugs, pra, sabe, regras de negócio que quebram toda a lógica do projeto, meu, bate a mão na mesa, coloca a tua opinião sensata e correta, tá? Não vai falar besteira também, né? Você tem que estar correto também. Porque se você não impor, as pessoas vão jogar lixo em cima de lixo em cima de você e você vai ter que acolher e fazer pra você poder ter um salário no final do mês. Aí a tua vida vira um inferno, cara. A tua vida é um inferno. Você, por exemplo, você só vai subir de carreira quando você começar a se impor. você colocar, se impor as suas ideias e você provar pras pessoas que a tua ideia é correta e você, a partir disso, implementar as tuas ideias e mudar a perspectiva da empresa em cima de você. Aí você vai subir de carreira, de cargo, de ponto da sua vida, tá? E a partir disso, cara, quando você percebe que você tá crescendo, você vai perceber que você chega a um determinado ponto ali que a empresa não cabe mais na tua vida e você parte pra outra, parte pra uma empresa maior, melhor, tá? Ou então mesmo trabalhar em casa como freelancer. Quando a empresa não satisfaz mais o teu patamar, você vai pra casa trabalhar sozinho, evoluir à frente da empresa que você estava. Uma dica que eu dou, antes de não estender muito esse vídeo, você estudante de programação hoje, vá estudar sobre, vá no YouTube, nos canais de relacionamento pessoais, interpessoais, relacionamentos profissionais, como ter uma maior qualidade de vida, canais de controle emocional também, tá? E canais de empreendedorismo. Segue isso todo dia. Não fica pirado, 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 em código, 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 tá? Pra você, além disso, você tem que juntar o código quanto a experiência de vida pra você ter realmente um sucesso e empreender nessa parte e enxergar oportunidades. Tá bom? E aí, eu vou fazer um sucesso. E aí, eu vou fazer um sucesso. eu vou fazer um sucesso.